Música Preto, velho e sarcinzento Com seu redento a janeiro Quando entra nunca aqui Com meu eito e quero ser As violas vão repicando Ao som do sapatear Velhos tempos me entristecem Em mim as lágrimas descem No velho roceiro Preto, velho e sarcinzento Não tinha cabelos brancos De tão velho e sarcinzento Sinto o cheirinho de terra Relembra minha olhada Cheguei no fim da pista Só se lupa a entrevista Com a imprensa falada O laço de vinte e cinco Troquei por uma pegada Com sacrifício Seu caminho da cozinha Da cozinha até a sala Nem vou rever a cidade Mas vou voltar para o sertão Com a imprensa Com a imprensa Com a imprensa Para muitos É de escola Sofre do simian E aí E aí Tchau, tchau.